Música Música Essa operação ainda é uma continuidade da investigação da Polícia Civil aqui de Panaíba, na nossa delegacia de homicídios referente ao homicídio do empresário empresário James e no ano passado foi deflagrada a operação Sicário 1 e 2 onde foram presos os executores do homicídio foram feitas buscas e prisões em Alagoas e Pernambuco e dando continuidade as investigações para a gente descobrir os mandantes hoje a gente deflagrou essa operação mercenários justamente para a gente conseguir concluir essa investigação e chegar nos mandantes nós temos suspeitas certo foi levantado uma pessoa algumas pessoas fizeram movimentações financeiras e dessas movimentações financeiras a gente como chegou nesses alvos nesses 15 mandatos que foram realizados hoje nós tivemos buscas na cidade de Guarulhos em São Paulo cidades do Maranhão em Codó e Caxias tivemos buscas também na cidade de Teresina e de Panaíba os alvos hoje a gente a busca era na coleta de provas objetos eletrônicos celulares e contratos contratos empresariais bancários qualquer movimentação que a gente entenda de documentos financeiros justamente para a gente conseguir comprovar se essas pessoas que foram alvos desses buscas tem alguma ligação com os mandantes do crime certo com os mandantes ou o mandante a gente ainda está em fase de investigação depois dessa fase dessa operação hoje que é justamente a gente vai tentar chegar nessa questão do mandante nós temos um suspeito com o mandato de prisão que está foragido que é uma peça essencial porque provavelmente tenha sido a pessoa que articulou que fez o intermédio entre o mandante e os pistoleiros então essa é uma peça essencial para a gente concluir este inquérito o de Parnaíba a parte aqui do alvo de Parnaíba seria só para a coleta de dados são coletas de aparelhos eletrônicos de contratos bancários certo a gente foi feito uma busca na casa na realidade a casa a pessoa já teria mudado o endereço seria de outras pessoas mas a gente conseguiu encontrar a pessoa e a pessoa de pronto forneceu o aparelho celular que será agora vai ser periciado e futuramente a investigação não para ela continua para que a gente chegue ao final dela e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto